Um som fresca sobre a minha cabeça Como as misericórdias que se renovam Um vaso novo, moldado com as tuas mãos Tecido novo, refaz meu coração Um podre novo, pra suportar o peso de tua glória Fio novo, eu sei que tens paz Meu renovo, meu cálice transforma Fio novo, eu sei que tens paz Meu renovo, meu cálice transforma Profetizamos que em todas as áreas Dos sete montes da nossa sociedade A unção do Senhor será derramada Haverá conquista, haverá redenção No governo, na educação, na economia Nas artes, na família, na religião Nós profetizamos 2014 Um ano de unção fresca Um som fresca sobre a minha cabeça Como as misericórdias que se renovam Um vaso novo, moldado com as tuas mãos Tecido novo, refaz meu coração Um podre novo, pra suportar o peso de tua glória Tecido novo, pra suportar o peso de tua glória Tecido novo, eu sei que tens paz Tecido novo, meu cálice transforma Tecido novo, eu sei que tens paz Tecido novo, meu cálice transforma 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 A segunda glória é maior Teu segundo vinho é melhor A segunda glória é maior Teu segundo vinho é maior Teu segundo vinho é melhor Sobre os sete montes da nossa sociedade, Senhor A segunda glória é maior Teu segundo vinho é melhor A segunda glória é maior Vinho todo Eu sei que tens paz Eu renovo meu cálice transborda Eu renovo meu cálice Eu sempre me desmai Eu sempre me desmai Eu renovo meu cálice transborda Euานio x In compartmentalina Eu sempre me desmai Eu realmente me desmai Aleluia